Olá, meu povo do quarto ano, bom dia, boa tarde, bem-vindos a mais uma aula de história desta semana. Hoje é ser... não, não é não. Hoje é quinta-feira, estamos encerrando a semana de aulas online. Por que amanhã é feriado do dia dos professores? O feriado dos professores é dia 15, hoje que é dia 15 de outubro, mas esse feriado foi transferido para amanhã, que é sexta-feira, portanto, a nossa quinta virou sexta. Estamos encerrando a semana, meu quarto ano, com a nossa aula de história. E aí, como é que tá todo mundo? Todo mundo bem? Vamos para um assunto novo hoje na nossa aula. Tá todo mundo animado? Passaram a semana, o dia das crianças, e aí ganharam presentes, se divertiram, comeram bastante, teve algodão doce, teve pipoca, teve diversão, piscina, para lá o que vocês fizeram, me contem que eu quero saber, como foi que vocês fizeram para se divertir. E o nosso assunto de hoje tem no livro de vocês, então eu já peço que você pegue seu livro para nós começarmos o nosso novo assunto. Vamos conversar sobre a independência, mas antes eu vou fazer apenas alguns comentários sobre a atividade de casa que foi na semana passada, na nossa última aula. Nossa última aula de história foi na sexta-feira, na semana passada, no dia 9, e eu passei apenas uma pintura para casa. Eu passei na agenda dois desenhos diferentes para vocês escolherem ou pintarem os dois a critério de cada aluno. Se você não pode imprimir, o que é que eu fiz? Eu dei uma outra alternativa e você pode desenhar diretamente no seu caderno de desenho. Tem formato de círculo, de triângulo, então é bem fácil o desenho. Você pode também mostrar na aula ao vivo. Beleza? Vamos para o nosso assunto de hoje, o novo. O título é A Independência e nós vamos fazer a leitura das páginas a partir da 144. Abra seu livro de história na página 144. E sobre o assunto do Reino Unido ao Império, alguma dúvida? Alguém ficou com alguma dúvida? Até agora eu não recebi nenhuma pergunta sobre esse assunto. Então, todo mundo entendeu e não tem dúvida sobre este. Daremos continuidade, pois nós vimos na aula passada a transmigração da família real. Estão lembrados? Nós vimos que a família real veio para o Brasil, se instalou aqui na casa dos Fidalgos. E aí, o que estava acontecendo lá em Portugal, que foi a razão pela qual a família real veio para cá. As tropas francesas tinham invadido Portugal. E por isso, a família real veio para cá. Mas depois eles voltaram, de alguns anos. E aí, a página 144 é a continuação desse assunto. Estamos falando ainda do período colonial. O período mais longo da história do domínio português aqui nas nossas terras brasileiras. E vamos conversar agora sobre a independência. Apesar que o dia da independência já passou, que foi no 7 de setembro. Mas o assunto, nós vamos conversar um pouco mais sobre esse assunto agora. Acompanhe comigo a leitura. A independência. Após o retorno da família real, o Brasil continuou como o Reino Unido ao de Portugal por mais 15 anos. Vejam. Mesmo eles voltando para a terra deles, ainda ficaram por mais 15 anos com o domínio português. Os políticos portugueses, entretanto, pretendiam transformar o Brasil novamente em uma simples colônia. Queriam que o Brasil regredisse. Queriam que o Brasil voltasse a ser colônia. Governava o Brasil em nome de Portugal. O príncipe herdeiro Dom Pedro I. Era quem estava governando o nosso país naquela época. Os portugueses, contudo, exigiram seu retorno a Portugal. Queriam que o príncipe voltasse, assim como a família real voltou. Os partidários do príncipe pediram que ele permanecesse no Brasil. E ele atendeu ao pedido em 9 de janeiro de 1822. Data conhecida, então, por Dia do Fico. Por causa da resposta positiva de Dom Pedro. Se é para o bem de todos e felicidade gerada nação, estou pronto. Diga ao povo que fico! E foi isso que o Dom Pedro fez no dia 9 de janeiro. É conhecido como o Dia do Fico. Se você pesquisar datas comemorativas do mês de janeiro, vai aparecer lá. Dia do Fico, 9 de janeiro. Que esse dia foi em que o rei de Português, o príncipe que estava governando o país, que era o Dom Pedro. Ele disse que não voltaria para Portugal e disse que vai ficar no Brasil. Dia do Fico foi o dia que ele ficou aqui. Entendido? Nessa época, havia entre os brasileiros uma campanha política para que o Brasil ficasse independente de Portugal. E mesmo o Dom Pedro, cada vez mais irritava-se com as ordens vindas de lá. No dia 7 de setembro de 1822, veja, de janeiro, até setembro se passaram oito meses. O imperador retornava de Santos quando recebeu, enviada pela imperatriz Dona Leopoldina, sua esposa, a notícia de que Portugal havia anulado várias de suas medidas em relação ao Brasil. Muito contrariado, Dom Pedro deu o grito do Ipiranga, erguendo sua espada e dizendo Independência ou morte! Foi o que Dom Pedro gritou. E essa história, essa parte da nossa história, foi retratada em uma pintura feita por Pedro Américo no ano de 1888, que foi o ano da abolição da escravatura, onde o título de sua obra é Independência ou Morte. As pinturas também têm um título. Se você, por exemplo, pintar um quadro, você vai assinar que foi você que pintou esse quadro e vai colocar um título de sua obra, certo? E o título dessa obra se chamava Independência ou Morte. Na página 145, tem mais uma parte do texto para nós lermos. Desvendando os mitos do quadro de Pedro Américo, sobre esse quadro aqui. As mulas. As mulas eram muito mais adequadas para subir a Serra de Santos e era esse transporte de Dom Pedro e de boa parte de sua comitiva. As testemunhas. A comitiva era menor que a retratada, assim como a guarda de honra que esperava Dom Pedro mais à frente, perto de uma venda. Quando ele recebe as cartas do Rio e proclama a Independência, estaria com oito pessoas, entre elas o Alferes Canto e Belo e o Paudre Belchior de Oliveira. A guarda não teria mais do 15 integrantes. Então, isso significa que tem muito mais gente aqui na pintura do que realmente aconteceu. Tinham menos pessoas. Observe que tem muita gente nessa foto, nessa pintura, melhor dizendo. E Pedro Américo colocou muito mais gente do que realmente tinha lá naquela hora que aconteceu o Grito da Independência. O quadro. A obra de 1888 respeita a geografia, embora o riacho estivesse cerca de 400 metros mais distante, e as roupas, mas agrega personagens com um carreteiro e foca o segundo brado. A legenda do quadro não coincide com todas as figuras da cena adaptada. O Grito. A única cena de ligeira pompa com as espadas ao céu foi o chamado Segundo Brado do Ipiranga. No primeiro, pouco antes, Dom Pedro deu sinais de indecisão e não exclamou Independência ou Morte. Isso foi retirado da revista Aventuras na História, edição 89, em São Paulo, abril de dezembro de 2010. Há 10 anos atrás, foi publicado nessa revista alguns comentários acerca desse quadro de Pedro Américo, que não retratava exatamente como aconteceu. Vocês observam que tinha menos pessoas, que o riacho estava um pouco mais distante, e que na hora de gritar, ele gritou num grito, gritou num grito, ele ficou naquela indecisão, mas acabou exclamando. Continuando o texto. Esse momento ficou conhecido como o Grito do Ipiranga, como vocês conhecem, ou Grito da Independência, porque aconteceu às margens do riacho Ipiranga, próximo a São Paulo, Onde, reunindo sua comitiva, Dom Pedro tornou o Brasil independente de Portugal. Ele falou, olha, cortou. Nosso país se tornou uma monarquia, governado por um rei, e Dom Pedro foi o imperador constitucional. Após a independência do Brasil, Dom Pedro I reinou por nove anos. Mas, em 1831, por conta do falecimento, em 1826, Dom João VI, seu pai, teve que lutar por seus direitos em relação ao trono português. Ele passou nove anos governando aqui no nosso país, só que ele veio a falecer no ano de 1831. E o pai dele, Dom João VI, estava na briga naquela luta, por causa do poder que o filho dele exercia naquele momento. No Brasil, na luta pela independência e na organização do primeiro governo imperial, foi muito importante o trabalho de José Bonifácio de Andrada e Silva, considerado o patriarca da independência. Quando Dom Pedro I retornou a Portugal, deixou no Império do Brasil seu filho, o príncipe regente, Dom Pedro de Alcântara, com apenas cinco anos de idade. Quando o pai dele faleceu, Dom Pedro I, que era o imperador constitucional do Brasil, o filho dele tinha apenas cinco anos, ele era muito pequeno, para governar um país. Aos cuidados de José Bonifácio. Tempos depois, Dom Pedro de Alcântara reinou no Brasil com o título de Dom Pedro II. Ele já havia ficado adulto e foi aí que ele começou a governar e recebeu o título de Dom Pedro II. O seu pai era Dom Pedro I, ele veio a falecer e o filho dele ficou no lugar dele. Como era uma monarquia, os filhos sempre governavam após o falecimento dos pais. E foi o que aconteceu. Ele recebeu o título de Dom Pedro II. Uma pintura do imperador Pedro II, aos 12 anos de idade, vestindo o uniforme imperial de gala no ano de 1838. Nós, brasileiros, tivemos, portanto, dois imperadores, entre 1822 e 1889. Na outra página, tem o hino da independência, que muitos brasileiros não conhecem, nem sabem nem sequer quem foi que escreveu esse hino da independência. Vamos fazer a leitura. O hino da independência foi o compositor Evaristo da Veiga. Se alguém perguntar para você quem foi o compositor do hino da independência do Brasil, aí você vai responder Evaristo da Veiga. E quem foi que fez a música? Letra é uma coisa, música é outra. A letra é tudo aquilo que eu falo na música. São as letras, as palavras. Já a música é toda a melodia, com os instrumentos musicais. Deu para entender a diferença? A música foi o Dom Pedro, mas a letra que escreveu, tudo aquilo que a gente canta no hino, foi Evaristo da Veiga. Já podeis da pátria filhos, ver contente a mãe gentil. Já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Brava gente brasileira, longe vá, temor serviu. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Os grilhões que nos forjava, da perfidia astuto ardiu. Houve mão mais poderosa, zombou deles o Brasil. Brava gente brasileira, longe vá, temor serviu. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Não tem mais ímpias falanges, que apresentam face hostil. Vossos peitos, vossos braços, são muralhas do Brasil. Brava gente brasileira, longe vá, temor serviu. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Parabéns ao brasileiro, já com garbo varonil. Do universo entre as nações, resplandece a do Brasil. Brava gente brasileira, longe vá, temor serviu. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. O mais conhecido entre os brasileiros, é mais o hino do Brasil. Que é aquele que é cantado, sempre quando tem solenidades. Quando tem, por exemplo, desfiles. Ou quando tem jogos de futebol, campeonatos mundiais. Sempre é cantado o hino nacional, que é o hino do Brasil. Já o hino da independência, ele é um pouco menos conhecido. Pois ele não é muito divulgado. E vocês acabaram de ouvir a letra de todo o hino. Aqui abaixo, você vai encontrar na descrição do vídeo. O link para você ouvir a música da independência. Aí você vai conhecer a melodia, todo o ritmo para vocês aprenderem. Ok? E a bandeira do Brasil, o que dizer dela? Que ela é hasteada quando tem os desfiles cívicos. Quando tem os jogos mundiais, seja de modalidades esportivas, seja futebol ou outras modalidades. O que dizer sobre a bandeira? O dia da bandeira do Brasil é comemorado em 19 de novembro. A bandeira do Brasil, antes dela se tornar essa que nós conhecemos, com as cores verde, amarelo, azul e branco. Ela teve outras bandeiras antes de ser a oficial que há até hoje. Nós vamos conversar sobre isso no mês que vem, quando chegar bem pertinho dessa data comemorativa, que é o dia da nossa bandeira nacional. Certo? Nós vamos conversar sobre as cores, vamos conversar sobre os símbolos, o que representa cada estrela, e a gente vai conversar um bocado de coisas sobre isso. Nossa tarefa de classe de hoje será nas páginas 147 e 148 até o quarto quesito. Do quinto até a 149, em diante, quinto, sexto, sétimo e oitavo, para a casa. Deu para entender? Vamos responder agora comigo até o quarto. Do quinto em diante até o oitavo, será atividade para a casa. Alguma dúvida sobre o assunto da independência? É um assunto que vocês já conhecem, quando teve a data comemorativa, lá no 6 de setembro, eu trouxe para a aula, expliquei direitinho, e aqui tem algumas coisas que deram continuidade após a proclamação da independência, que veio o governo de Dom Pedro II, que era o filho de Dom Pedro I, como você já conhece a história agora. Vamos responder a atividade de classe? Bora lá? Coloquem a data de hoje, acima do primeiro quesito, ao lado da palavra atividades, você vai colocar a data de hoje, 15 de outubro. Primeiro quesito. Marque com um X a resposta certa, letra A. Após o retorno da família real, os políticos portugueses queriam transformar o Brasil novamente em município ou colônia? Colônia, exato. Marque um X da palavra colônia. B. Nessa época, quem governava o Brasil em nome de Portugal era Dom Pedro ou Dom João VI? Quem é que estava governando aqui o país era o Dom Pedro. Marque um X da primeira alternativa. Letra C. O dia 9 de janeiro de 1822 ficou conhecido como o dia do perdão aos portugueses ou o dia do fico. Qual das duas alternativas? Radicado, lado direito, dia do fico. Parque um X da palavra fico. E percebam que todas essas alternativas são escritas com letra A maiúscula. Datas comemorativas, títulos de datas comemorativas, nós escrevemos com letra A maiúscula. D. Havia no Brasil nessa época uma campanha a favor de que o Brasil ficasse independente de Portugal ou o Brasil aumentasse a produção de açúcar? Primeira ou segunda alternativas? E aí? Primeira, segunda, primeira ou segunda? Primeira. Você vai marcar o Brasil e ficasse independente de Portugal. Era o que mais queriam que acontecesse. Que cortassem os laços que o Brasil tinha com Portugal. Afinal de contas, o domínio português já se estendia por muitos anos, desde 1500. E o que mais os brasileiros queriam era que o Brasil tivesse esses laços com Portugal cortados. Segundo. Transcreva a resposta positiva de D. Pedro aos brasileiros, que ficou conhecida como o dia do fico. Volta lá para a página 144. E vocês vão copiar o que está escrito exatamente nesse retângulo aqui. Na 144. Página 144. Você vai copiar isso aqui. Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, vírgula, estou pronto. Dois pontos. Diga ao povo que fico. Ponto, exclamação e fecha aspas. Lembrando que ao começar a frase, abre aspas. Abre aspas. No final, fecha aspas. Coloquem a pontuação certinha, tá? Tem espaço aí para vocês fazerem. Tem três linhas. E cabe se vocês não colocarem uma letra muito gigante. Copie. Terceiro. Peguem o lápis de cor de vocês. Pode pintar com o lápis de escrever. Não. Lápis de cor é uma coisa. Descrever é outra. Pegue um lápis de cor. Qualquer cor. Agora, não peguem a cor preta, não, por favor. Porque vai apagar a resposta. E quando você for estudar, vai estar com a resposta apagada. Peguem uma cor clara. Pinte o nome do príncipe regente que se tornou imperador do Brasil após a independência. Quem foi o príncipe regente que se tornou imperador depois que a independência do Brasil foi proclamada? Dom João VI. Testo, José Bonifácio, Pedro Álvares ou Dom Pedro I. Resposta, Dom Pedro I. Foi o último. A última alternativa. Pinte esse nome aí de Dom Pedro. Após você pintar, virem a página e vamos para 148. É a última questão da atividade de classe. Do quinto em diante, casa. Eu vou explicar direitinho passo a passo como vocês vão fazer as próximas. Vamos lá para o quarto? No quadro abaixo, informe os dados sobre a independência do Brasil. Para escrever, tá? Os dados direitinho. Tem alguns pacientes para vocês copiarem. Data e local em que se encontrava Dom Pedro I. Quando aconteceu a proclamação da independência do Brasil? Qual foi a data que isso aconteceu? 7 de setembro de 1822. É o que vocês vão escrever. Vírgula em que e local em que se encontrava Dom Pedro. Aonde foi proclamada a independência do Brasil? As margens do rio ou do riacho e piranga. É o que você vai escrever. Lembrem de colocar a crase no as margens. Tem a vírgula aí. E a palavra riacho e piranga, letra maiúscula. Se a palavra setembro eu preciso escrever com letra maiúscula, não é obrigatório. Neste caso, não é obrigatório. Terminou a palavra piranga, ponto final. Escrevam. Isso que eu coloquei na telinha para vocês verem. E agora, quais foram as palavras da liberdade que Dom Pedro proclamou? Quando ele tirou a sua espada, ele gritou o quê? Independência ou morte. É o que você vai escrever. Abre aspas, coloca independência ou morte, ponto e fecha aspas. Precisa colocar o ponto final primeiro para depois fechar as aspas. Certo? Não é antes não. As aspas vem depois. Não, o ponto fica antes. Você vai escrever isso aí começando com letra maiúscula. Próxima. Nome dado ao acontecimento e sua consequência. Qual foi o nome que foi dado a esse acontecimento e qual foi a consequência dele? O que foi que aconteceu depois? Aconteceu o grito do Ipiranga. Abre aspas. Grito do Ipiranga. E aconteceu o quê? Qual foi a consequência depois desse grito do Ipiranga? O Brasil ficou independente de Portugal. É o que você vai escrever. O maiúsculo, B de Brasil maiúsculo e P de Portugal também maiúsculo. Finalize sua resposta com ponto final. Copiem. Isso que eu coloquei na telinha para vocês verem. Vocês vão escrever isso aí. E a última. Pause o vídeo se for preciso. Pesquise o nome completo do proclamador da nossa independência. Minha gente, eu tenho uma notícia para dar a vocês. Antigamente, os nomes das pessoas eram desse tamanho. Gigantesco. Se algumas pessoas que vocês conhecem, ou até mesmo o nome de vocês, tem às vezes três, quatro sobrenomes, que já é um nome bem grande. Imagine antigamente como era o nome desse povo. Pegava o nome da família todinha para colocar no nome de uma única pessoa. Você sabia disso? Pois é, a gente vai escrever agora o nome completo de Dom Pedro. É enorme, já digo logo, viu? É gigante o nome dele. Então, prepara a munheca aí para escrever, porque o nome dele é grande. Vamos copiar? Começando. Até cansei agora. O nome dele é imenso, mas é assim mesmo, viu? O nome completinho de Dom Pedro I era esse. O título que ele recebeu era de Dom Pedro I, mas o nome dele completo é esse. Vai levar um tempinho para vocês escreverem, pois o nome dele é gigante. Pode se copiar. Não se preocupe, não tem pressa, não. Copie aí o nome dele. Enquanto vocês copiam, eu vou conversando aqui um pouquinho sobre a tarefa de casa. No quinto, quem sou eu? Quem sou eu? Eu sou a Tia Jânio, mas de acordo com a tarefa, quem é que está aqui? Escreva o nome dentro da nossa bandeira e pinte-a utilizando suas cores. Tem aí uma informação para vocês completarem com o nome correto? Brasileiro considerado patriarca da independência no texto do seu livro tem. Você vai voltar no texto, lá na página 145, você vai encontrar o nome dessa criatura. Certo? Vamos lá? Você vai escrever dentro da bandeira o nome desse sujeito. Copiando o nome dele. Letra maiúscula, minha gente. Nome de pessoa, letra maiúscula. Vamos colocando aí o nome de D. Pedro, tá? A gente está conversando aqui. Vamos colocando o nome dele. No sexto, o que esta imagem representa para a história do Brasil? Essa imagem aí. Aqui embaixo tem uma dica. Cerimônia de coroação com o imperador do Brasil por Jean-Baptiste de Bré. Você vai copiar ele. Isso aí aconteceu, foi o início de quê? Já dei uma dica. No sétimo, o quadro de Pedro Américo da Estoa de Aspectos da Realidade Brasileira. Como você viu na página 145. Reflita sobre os motivos do pintor para retratar nossa independência dessa forma e converse com o professor e com sua turma. Converse com a sua família e copie no caderno essa resposta. Certo? Eu vou perguntar nas próximas aulas para vocês. Então, esse sétimo quesito, atividade de casa. Converse com seus familiares e você vai mostrar para mim na aula ao vivo ou então na própria agenda. Você vai lá e descreve, tira a foto e venha para mim. E no oitavo, marque um X nas alternativas corretas. Vou dar uma dica. Só tem uma errada. O resto está tudo correto. Essa vai ser a peraça de casa de vocês. E aí, copiaram o nome de Pedro Alcântara, Francisco Antônio João Carlos e etc. Pois esse é o nome completo dele. Minha gente, a nossa aula de história vai encerrando por aqui. Sobre esse assunto da independência. Alguém tem ainda alguma dúvida? Quaisquer dúvidas, entre em contato através do Class App, lá no aplicativo, que eu vejo todas as mensagens que chegam para mim. Se acontecer de você não conseguir mandar, tente mandar novamente. E quando chegar, eu respondo assim que for possível. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Que todos vocês tenham um excelente feriado, um ótimo fim de semana. E até a próxima aula, na quinta-feira, nos veremos. Tudo bem? Um beijo, meu quarto ano. Fiquem com Deus. E até a próxima aula. Tchau, tchau.